Eu ia sugerir Pedro de Lara para vir fazer um número junto com a Angela Maria, não é? Façava essa barba e esse bigode. Pedro, isso aqui não é púlpito, Pedro. Isso aqui é programa de diversão. Não me desconsolhe. Estou com Nostradamus. Nostradamus disse e continuará a dizer. E eu não quero dizer o que ele disse para não dizer que eu sou um injusto. Roberta, meu filho... O que foi que o Nostradamus disse? O que foi que o Nostradamus disse? Eu também duvido que ele saiba. Eu também estou duvidando. Eu peço a você para eu continuar o meu trabalho, senão vai me prejudicar socialmente diante da classe. Roberta, meu filho... Pedro, minha querida, fala uma coisa. Por que você não vira travesti também? Eu queria te perguntar isso antes de tudo. O que você acha dessa ideia de você raspar esse bigode e virar travesti? Não cariar bem? Ai, ai. Mas, Roberta... Ele é o travesti mais feio do mundo. Do mundo. Não é que a maldita tem a voz da minha mulher? Silvio, eu vou prosseguir. Você gostaria de fazer um... Olha, o cabelo é... é cabelo natural, é tudo natural, mas... olhos... qual é a cor dos seus olhos? Preta. Olhos... olha que... odéstio. Sabe que você, do lado dela, parece aquela piadinha do macaquinho com a girafa? Fora de brincadeira. Roberta, sabe que daqui não tá vendo... não dá pra ver direito o negócio da perna. Levanta um bocadinho mais. Não, 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 não. Tá bom? Não dá coletear pra ele, porque ele tá sempre fazendo isso com as moças. Vira. Dá uma viradinha. Não, não dá viradinha nenhuma. Vira bem. Tá bem assim, tá muito bem assim. Tá elegante, tá... tá bonita, nunca esteve tão bonita. Tão bonita. O bonita... sei lá, tudo aqui. Você é mulher ou você é homem? Eu não sei. Se você tá querendo alguma coisa comigo. Você sabe que eu tava pensando, eu tava discutindo aqui com o Sérgio, essa ideia da Roberta de transformar o Pedro Ilar em travesti. Eu acho que teria. Mas olha, ele ia ficar a cara da Regina Casen. Fora de brincadeira. Tá vendo só? E sua homenagem, meu amor. Tá vendo só? Tá bom. Roberta, tá vendo só como ele tá? Como é que ele depois pode reclamar de você? Não pode. Ah, é o Roberta, eu vou te dar só um conselho. Fala, amor. Quando acabar a entrevista, vai embora logo, porque o homem vai te chamar no camarim pra ver a coleção de enciclopédia que de repente cai. Tem uma enciclopédia no camarim dele que ele leva pra ver livro. Aí quando ele arranca o livro, cai e vira o sofá. Pá! Então você toma cuidado, vai embora logo. Não vai cair na minha cabeça. Porque olha, depois joga sabonete no chão, depois joga tanginina no paletó pra tirar o cheiro, eu conheço as manhas do homem, eu conheço as manhas. Mas eu fiz uma pesquisa sobre a sua vida, sabendo que você vinha aqui no nosso programa. E o povo quer saber. Bomba, bomba! Curiosidade dos lençóis. O povo quer saber quando você acorda, se você é bonita. Você sabe, né? Você já não sabe. Eu? Você não sabe. Ai, meu Deus. Mas eu pensei que você não ia falar, amor. Olha assim, mas é que você não sabe bem nessa história. Meu amor, naquele dia tava tão escuro, amor. Mas eu atendi a luz, você lembra? Ai, coisa fofa. Você não lembra? Vamos para outra pergunta. Vou me comprometer no ar. Obrigada. Obrigada.